Para 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 Java, 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 you know And it's a rhythm, rhythm, rhythm machine So here we go, with a Java Soul Todo mundo sabe como a vida é Trabalhando, dando duro é assim, é, e ela é A vida passa, a gente acompanha a evolução Os impostos aumentam de um salário que não passa de uma ilusão E eu vou fazer o que? A situação Se eles que disseram que podiam, não fizeram nada não Para tudo, para, não, não Para não Não é por causa de um si, quem sempre paga o pato é toda a nação E quem concorda comigo? Levanta a mão Foi mais que o esperado, foi quase toda a população E se o Java Java, 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 Java Só pedimos para ver, eu digo, o quê? A saúde dispensável, como todo bem que está para adoecer Não queremos ver mais isso Quanto quem diria? Humilhações que nossos velhos vão sofrendo nas filas do dia a dia Assim como a pressa faz a carne ficar crua Eu não deixaria uma criança abandonada pela rua Ecologia, moradia, educação Eu pergunto a política, será que ficaremos em suas mãos? Um, dois, três, quatro Para, 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 tudo, para, não, não Para, 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 tudo, para Stop the beat Now hear this Hear me You got the Java on the radio Java on the story With the rhythm and the color TV Sing this a melody All night long And I will cry for con Come ride the rhythm Todo mundo sabe Como a vida é Trabalhando da doutora ou é assim É que ela é A vida passa, a gente acompanha a evolução Os impostos aumentam dentro do salário Que não passa de uma ilusão E eu vou fazer o quê? É a situação Se eles que disseram que podiam Não fizeram nada, não Para tudo, para, não, não Para, não, para, não Não é por causa de um Se quem sempre paga o pato é toda a nação E quem controla comigo Levanta a mão Foi mais que o esperado Foi quase toda a população Yeah, yeah Easy Java Java, 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 Java Amém